Fala de mim isso é básico, eu nem te devo pô Faço bote com bô, nessa nova nisco Mas isso pra mim é básico, não sou romântico Fala de mim isso é básico, eu nem te devo pô Faço bote com bô, nessa nova nisco Mas isso pra mim é básico, não sou romântico Fala de mim isso é básico, eu nem te devo pô Faço bote com bô, nessa nova nisco Mas isso pra mim é básico, não sou romântico Se não tiver mais só toca o piano Causamo dano, sempre é que chegamos Não, não dançamo a pé nem relaxamo Muita e se bate sempre é que lançamos Oi falo muito enquanto eu puxo o cano Sou que eu me apista então já vos deixamo Depois da atuação viramos mexicano Espalhamos produtos em toque fulano Mas isso é básico, fuck bato a pô Quero mais anos de vida pra minha cru Quero uma life tal que nem dos edu Essa vida é uma festa então sou bebo blue Fala de mim isso é básico Eu nem te devo pô Faço bote com bô Nessa nova nisco Mas isso pra mim é básico Não sou romântico Tô meio clássico Tô sempre com a minha cru Não ligo ciclano nem sico tronhano Baby fecha as pernas depois de abriuano Porque ela já sabe que esse era o plano Atrás do meu mano eu só levo umas manos Às vezes tento mas não sou romântico Digo que na boca sou um símbolo satânico Se ela parar juro que eu faço pânico Eu sou minhuda me faz perder o ânimo Ela só reclama que eu tease e não ama Porque gasta o tempo em fazer minha grana Levanta o cedo não arrume minha cama Atrás de um milhão para oferecer a mama Elas pulam que nem trampolim Betis no estudo isso é um camarim Perdem tempos a falar de mim Tô no estudo com calabolim Falando de mim isso é básico Eu nem te devo pô Faço bote com bô Nessa nova nisco Mas isso pra mim é básico Não sou romântico Sou meio clásico Tô sempre com a minha cruz Yeah Hablan de mim, creen saber tudo o que quero Para mim isso é básico Só quero dinheiro Não te veo muito bem Como quando miro ao sol Bese a uma chica Agora falo espanhol Já foram mais competentes Level todos hoje só querem falar de paz Canto demais mas quando toco Rosa acredita Eu nunca falo demais Elas querem ai mais roi Mas pra mim isso é básico Ou só lhes pergunto quais Ela diz que eu sou o tal E gira pum os niggas Bitch nós somos os tais Oh yeah Now I know God My enemies wanna kill me on God I wanna see you my niggas on top I wanna see you my niggas no cap I making money I haven't blown up Yeah I'm working on that Better than me My niggas you high Better than me My niggas just stop Fala de mim Isso é básico Eu nem te devo Pum Faço bodico Pum Nessa Novani School Mas isso pra mim é básico Não sou romântico Sou meio clássico Eu sempre com a mea cru Com a mea cru Tchau, tchau.